É, olha, sai o sentimento de culpa, e você é uma pessoa muito boa, muito percebendo. Então, eu vou te falar assim, olha, cara, tá me entrando, tá sendo muito difícil, tipo, querer entender você, porque eu sei que o meu tá na reta, tá, sacou? Tipo, pode ser que lá fora eu vá embora pra casa só por causa disso. Não vai, não. Só que, assim, eu não podia virar as coisas pra você de uma vez sem estar entendendo o que tava acontecendo. E foi por isso que aquela hora lá, eu virei pra tu e falei, mano, quer saber?